Muito bem, nós estamos aqui no bairro Alto, em Botucatu, onde dois irmãos acabaram se encontrando após 45 anos. A divulgação que foi feita no site Agência 14 News e também através da Rádio Municipalista e Rádio F8. Nós estamos aqui com o seu João e o seu Sebastião. O seu Sebastião aqui à esquerda, que é de Botucatu, e o seu João, que veio de fora, né? Qual que é a cidade, seu João? Sumaré. Sumaré. Como que foi vocês se encontrarem? Foi divulgado no site e viram a notícia lá? É, a notícia foi transmitida direto, foi com a Itupéva, na casa do primo meu. Aí o meu primo pegou, recebeu a comunicação de Itupéva e ele comunicou na minha casa, em Sumaré. Agora, como vocês ficaram 45 anos sem se ver? Como que aconteceu isso? Foi o caso, a gente pegou, a gente não tinha mais, perdeu o contato, né? Aí cada um foi para um lado, isso foi para o lado, foi para o outro. E depois que eu cheguei no Tupéu, a mulher resolveu falar assim, não, fazia o ar. Chamou. Fazer uma divulgação. É. E fica, 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 fica. Ficou emocionado, né? Realmente o pessoal fica emocionado, porque 45 anos depois, né? É. A rádio. Fica emocionado. Aí fica emocionado. Acontecia que ele, eu procurava ele por um lado, ele me procurou por o outro. Deu certo, porque se fosse, pode eu procurar ele sozinho da minha parte, ia ficar difícil, porque eu não tinha dado cimento dele. Mas como ele, do outro lado, ele me procurou, ele me achou. Ele me achou. E eu estou na casa dele. É, porque eu sabia o nome deles, um por um. Sabia do mais velho, o mais novo, os nomes, o sobrenome completo. Aí eu peguei e passei para o Cristiano, pulando tal, assim, assim, tá, eu fiz o nome para ele, certo dia, ele pegou e falou, não pôs na internet, né, e na rede social, aí depois eu descobri. Aí por isso que ele descobriu, por causa que eu sabia o nome deles. Porque se eu soubesse o nome dele, não tinha jeito de descobrir. É, pelo nome, nascimento, foi feito, né? Foi feito um levantamento, agora, como que foi a separação? Como que foi? Cada um foi trabalhar com um lado? Eu saí, eu trabalhei na época, eu trabalhei na ilha solteira, na Camara Corrêa. Depois eu fui trabalhar, eu entrei em barragem, trabalhei na ilha solteira, trabalhei na Camara Corrêa, trabalhei na Médio Júnior, lá em Cachorro de Maribond, que é o Estado de Minas. Depois eu fui trabalhar em Goiás, em São Simão, em Goiás. Fui trabalhar em Tubiara, trabalhei fora de Iguaçu, naquela época. Aí eu fiquei rodando, porque eu rodei e perdemos o contato. Porque eu era casado com outra mulher, ex-mulher, e eu sempre ia entrar em contato com a minha família, eu mandava a casa com a minha família lá, né? Quando a gente separou, o que aconteceu? Aí pedimos o contato, o meu tio, que era o meu, que chamava Martim, que pegava as cartas lá e dava a minha família lá. Aí eu tinha uns disse que isso aqui, morava em Campinas, né? O outro estava no Rio de Janeiro, o outro estava em Sorocá, que é um toque que hoje tem em Campo Grande. Hoje tem em Campo Grande. Então, aí, quando eu fui morar com essa mulher aqui, que é a Elza, ela falou assim, olha, eu falei, eu tenho os irmãos aqui, nós estávamos aqui mais de 40 anos, um se vê. Eu sou o caçomão dos irmãos, ela falou assim, olha, fala o seguinte, vamos entrar na rede social? Então eu descobri. É, o Sr. Sebastião aqui fica emocionado contando a história. Tem mais irmão para encontrar ainda ou não, Sr. João? Tem, tem, mas é um pouco difícil, né? Porque hoje o bairro velho mora em Belém, o outro está em Campo Grande, e os outros estão em Pernambuco, em Águas Belas. E vocês têm contato ou não têm mais contato? Com eles? Tenho. Tem contato? Tem, tem contato, tem. Todo ano eu vou em Pernambuco. O Dura é ver. Só tinha sumido ele. Ele que tinha desaparecido, porque eu não tinha mais fé de encontrá-lo. Mas, finalmente, me contei. Então vamos ver um abraço aí dos irmãos aí, ó. Vamos filmar um abraço aí dos irmãos. Olha que beleza aí, ó. Os dois aí juntos. É isso aí. Quantos anos separados. E é isso aí. Parabéns para eles. Muito obrigado. E foi muito bacana esse trabalho que nós fizemos através do site da Agência 14 News, a Rádio Municipalista e a Rádio F8, que acabou, alguém viu aí a notícia e acabou, então, mantendo contato com a gente. E os dois acabaram se falando e se encontrando hoje, neste sábado, né? Hoje é dia 9 de setembro de 2017. Depois de 45 anos, os dois irmãos se encontraram. É isso aí. Agência 14 News, a informação começa aqui.